Vamos embora meu povo, tô de volta nacional Volkswagen pro Dente de Moraes em frente à Arena das Dunas com meu amigo Eric Guilherme, grande Eric mês de maio passou, teve greve dos caminhoneiros, teve paralisação eu passei cinco dias sem me movimentar, sem gasolina mas junho começou e começou com tudo né Eric? teve de tudo em maio né, mas somos brasileiros, não vamos existir jamais pessoal, junho começou a Volkswagen com esse mote novo, a nova Volkswagen com esses produtos maravilhosos que é o Virtus, o Polo que encabeça as nossas vendas a gente continua falando a mesma coisa, oferta todo dia tem taxa zero pro Polo, 1.6 MSI, pra 24 meses, você dá 60% em entrada o carro é pra entrega imediata, o Virtus saiu agora com a taxa especial também 0,49 coisas que a gente tá se movimentando o tempo todo pra chamar a atenção do cliente e o produto tá confirmado né, você veja que o mês passado teve a dobradinha Gol e Polo e Virtus já configurou ali nos mais vendidos do Brasil nesse último momento né sem contar inúmeras premiações aí conquistadas por esses novos carros nessa nova Volkswagen e tem o sucesso Amarok V6 que não para nenhum aqui no estoque né Eric? você viu aí tem uma hoje ali no salão mas tá vendida, o carro vai só questão de faturamento nós estamos inclusive preparando a edição do Amarok Day agora para o mês de julho e nós vamos dar mais uma passada, ver o estudo se vamos para as praias ou nós vamos para as serras né aí estamos escolhendo o local pra fazer esse evento que o Amarok Day tem uma grande aceitação no público do Amarok que é um público fiel e o carro não deixa de ser um sucesso venha fazer o test drive aqui na Prodente de Moraes procura qualquer um dos vendedores olha eu vi lá no motorização traz pra cá a sua proposta traz seu seminovo ó quero o meu moto que dá o mais dá o menos né como chamam do motorização certo? então pessoal estamos em portas abertas oferta o tempo todo e não vamos deixar de trazer aqui um bom atendimento para vocês não Polo, Virtus, Gol, Up, Saveiro, Amarok procura o Eric, qualquer um da equipe pede o menos do motores e eu tenho certeza que você vai fechar negócio aqui Nacional Volkswagen aqui na Prodente de Moraes em frente a Arena das Dunas eu volto em breve com muito mais com muito mais e aí